Fala pessoal do nosso canal Eletrônica Urb, rapaziada que acompanha a gente aí, o pessoal que está ligado nas dicas, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal, aproveita as dicas aí que a gente está dando aqui para vocês, temos cursos aí na descrição, diversos cursos na área de refrigeração, conserto de máquina, conserto de micro-ondas também, então quem quiser se aperfeiçoar na área, quem quiser entrar na área, temos diversas dicas aí na descrição desse vídeo. Estamos aqui com a Brastemp Ative, 11kg, eu particularmente gosto muito desse modelo de máquina aqui, é uma máquina, tem um design bacana, simples, moderno, até certo ponto também, já é um modelo um pouco mais antigo, mas é uma máquina muito boa, dispenserzinho de sabão aqui, com três lugares, alvejante, sabão amaciante, multidispenser. Aqui no painel dela nós temos o nível de água, temos o extra baixo, o baixo, o médio e o alto, nas programações de lavagem aqui nós temos o delicado, o extra baixo, extra rápido, né? Enxague, centrifugação, tira mancha especial, dia a dia, aqui nas etapas nós temos a opção de molho longo, molho curto, lavar, enxaguar e centrifugar, opção de turbo performance, enxago econômico, enxago e amaciante e aqui o iniciar, desligar. Uma máquina que está aqui na nossa oficina, a gente trouxe para fazer a troca aí do eixo e do batedor e eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês aqui o problema que ocorreu, né? O cliente ligou informando que a máquina não estava batendo, e aí se não está batendo, né? A gente já tem mais ou menos alguns diagnósticos aí mais ou menos pronto, mas nesse caso aqui em especial, era essa fera aqui que estava solta, então a máquina batia e ele não acompanhava, não girava aqui para os dois lados. Por que que ela não girava para os dois lados, né? Então aqui ela já está montada, a gente vai terminar de fazer a limpeza, trocamos aqui o eixo, tá? Aqui nós temos o eixo que é onde encaixa ali o batedor. Para desmontar esse eixo aqui é preciso desmontar tudo lá embaixo, desmontar dessa parte de cima e tirar o cesto, folgar aqui, né? O cesto, tirar e desmontar tudo lá embaixo, o mecanismo, retirar o mecanismo para fazer a troca do eixo. Então é praticamente o trabalho que a gente tem em uma revisão mecânica, porque tem que desmontar toda a lavadora para poder substituir o eixo e colocar um eixo novo. Então assim, o eixo acabou espanando junto com o batedor, vou mostrar aqui para vocês. Então nesse caso, gente, se a máquina não está batendo, o agitador está folgado, 100% das vezes aí o ideal é você trocar o eixo e trocar o batedor. Olha, ele está até bem sujo aqui, né? Acumula muita sujeira aqui quando o cliente fala, ah, minha roupa está acumulando sujeira, uns pontinhos pretos, está sujando a roupa, geralmente é porque a máquina está precisando de uma limpeza. Olha como é que fica isso aqui, é só a parte do batedor. Imagina embaixo do cesto como não estava, né? Esse batedor aqui a gente vai descartar, a gente vai jogar fora. Aqui eu não sei se vai dar para ver direito, vou tentar focar aqui. Deixa eu ver se pego o foco aqui. É, não dá para focar direito, né? Mas aqui nós temos umas fresas, uns dentes aqui, onde ele encaixa lá no eixo, ele trava no eixo. E aí ele está bem desgastado. Afastando um pouquinho mais aqui, acho que dá para ver. Está vendo que ele está bem gasto ali, agora sim. Praticamente não tem mais nem dente ali. E essas fresas ele encaixa lá no eixo. E aí como ele desgastou, ele ficou girando, forçando, acabou também danificando o eixo. E aí nesse caso não tem outra opção, a não ser trocar o eixo e trocar também esse batedor. O eixo varia aí de 30 a 60 reais, vai depender da região. O batedor também varia aí de 50 a 90 reais, depende também da região, modelo original. Então é isso, galera. Troca do eixo e do batedor.